Olá, olá! Chega mais, chega mais. Vem cá, vem cá você também. Vem você também, vem todo mundo, porque eu quero mostrar o que nós vamos ter de atrações hoje no programa. Essa mesa tá linda. Mari Malemonte hoje aqui no nosso programa fazendo um camarão internacional. Já dá vontade de almoçar, Maria, e agora? Vamos comer, então. Vamos comer mais cedo, né? Porque acorda cedo, almoça mais cedo. Com certeza. Me fale desse camarão, tá lindo demais. É uma receita de um prato único, ela é super fácil de fazer e o bacana é que é 20 minutinhos. E com 400 gramas, né, apenas de camarão, você faz um prato pra toda a família. Vale a pena. Eu já volto aí, tá bom? Pra gente falar mais. Hoje também em nosso programa, o doutor Afonso Pacilhel. Se você foi demitido, se você tá querendo dar justa causa no patrão. Fala, como assim, Cláudio? Posso? Pode dar justa causa no patrão. Se você não sabe direito as contas, aí como fazer as contas, de quanto receber, pode perguntar, né, doutor? Pode. Bom dia, Cláudio. É isso aí, manda suas perguntas, aí tem o WhatsApp aqui do programa, manda as perguntas que a gente vai responder tudo hoje. Legal. E hoje tem no programa a Karen Lima, que não é irmã do nosso diretor, mas é uma consultora de moda, de estilo e hoje vai falar sobre a importância das cores. Quer dizer que tem uma cor que combina mais comigo? Será que é por isso, Amari, que às vezes eu acordo e não posso nem ver tal cor? Ou toda vez que eu ponho aquela cor, eu falo, ai, não vai, não vai. Com certeza, Cláudio. E hoje nós vamos ver aqui as cores que vão favorecer você aí de casa. Beleza! E eu começo o programa com um dos maiores clássicos em filmes de bruxaria. Você já se imaginou ser o Harry Potter por um dia? Sabia que aqui em São Paulo essa experiência é possível? Se você é de São Paulo, já pode aproveitar. Se você não é de São Paulo, quando vir a São Paulo, aproveite para conhecer o Castelo Magia e Bruxaria, onde crianças e adultos podem conhecer mais sobre esse universo super misterioso. Quem vai mostrar para a gente, adivinha, será que ele vai virar Harry Potter? Fábio Arruda, bom dia! Olá, Cláudio! Pois é, estamos em clima de criançada e a criançada está eufórica, com justa causa. Aqui, no Magia e Bruxaria, elas vão vivenciar uma experiência de duas horas e vão estar imersas neste universo de fantasia, de magia e bruxaria, é claro. E vamos entrar neste clima porque eu quero sonhar junto e levar vocês conosco nesta fantasia que faz a alegria dessa turma de pequenos. Agora, olha como é bem ambientado isso aqui. Lembra muitos parques temáticos da Disney, lá de Orlando, então, tá vendo? E aqui tem uma coisa bacana, não se tem dinheiro, vamos dizer, eles trocam o dinheiro, vem ao banco e aí se eles quiserem comprar mais coisas e poçõezinhas e suvenis, aquelas coisas, que os pais piram, né? Junto com as crianças, eles então trocam pelas moedas daqui e aí a circulação do dinheiro da casa são essas moedas do castelo. É tudo muito detalhado, é tudo muito especial. Olha, olha, eu que adoro essas coisas, que máximo que é isso aqui? E aí tem, tá vendo? As pipocas, algodão doce, olha as cores e aí que eles chamam o algodão doce de fumaça sólida. Adorei isso, fumaça sólida é sensacional para definir o algodão doce que a criançada adora, né? E aí tem poções aqui. Ih, Klaus, será que eu vou me transformar em alguma coisa? Será que eu vou ficar o quê, hein? Príncipe ou sapo? Ah, isso nós veremos ao longo da matéria. E olha, foi só eu falar, já me deram um saco de dinheiro. Eu tô rico. Eu tô rico e eu vou gastar essas moedas em bruxarias e magias. Olha só, Claudete, aqui é todo mundo orelhudo. Aqui é todo mundo orelhudo. Gente, a gente tá em outra dimensão mesmo. Eles não são iguais a gente. Bom, eu quero misturado. Com esse também? Com esse também. Oba! Oba, já que é pra entrar na dança, eu quero tudo. Ei, eu adoro virar criança. Vamos lá. Vou tomar a poção. Vou tomar a poção. Não sei que efeito vai acontecer. Eu tô entrando na dele aqui. E existem as poções para os pequenos e as poções mais turbinadinhas para os bruxos maiores. E... Vou tomar, Claudete. Vou tomar. Eu acho que eu vou me transformar num príncipe encantado, maravilhoso, num cavalo branco e vou estar aqui à busca da princesa. Será? Peraí que eu vou tomar já. Opa! Alguma coisa deu errado. Não, não. Eu preciso do antídoto. Tomei o antídoto, voltei ao normal. Já imaginou se eu ficasse aquele sapo pro resto da vida? Olha só, é aqui no palco que vão acontecer as atividades. E aí a criançada vai interagir com eles. Tem toda uma temática, uma história. E pela empolgação deles, eles já estão ansiosos, esperando começar. Tomei o antídoto. Aqui se escrevem as cartas mágicas. Olha elas aqui num lustre maravilhoso, todo de cartas mágicas. O que será que eu vou escrever na minha carta? Hum... Olha, aqui é a estufa onde tem a aula de herbologia. E ela vai acontecer ao longo de toda a experiência. Eu vou invadir pra ver o professor Roudini aqui. Ele não sabe que eu sentei na cadeira dele antes. Ele não sabe. E você não conta nada, hein? Sim, sim. Eu te pago em docinho. Ai, eu quero muitos docinhos. Um quilo por minuto. Eu te pago em docinho, tá? O que que tá acontecendo aqui, hein? Pois é, nós viemos aqui, professor, pra mostrar pras crianças como é que eles podem celebrar um dia das crianças diferente. E aí, diz que até parece que teve gente que sentou na sua mesa enquanto você não tava. É, eu quero saber quem foi que sentou aqui na mesa, aqui do professor Roudini, onde nós preparamos as cartas pros nossos alunos virem estudar magia aqui no nosso castelo, não é? É, eu se eu souber, eu conto. Bom, vou procurar depois a professora de adivinhação, quem sabe ela me mostra alguma coisa na bola de cristal, não é? E as crianças adoram essas cartas, né? Elas adoram essas cartas, as cartinhas é uma lembrança que elas levam pra casa do nosso castelo Magia e Bruxaria, onde comprova que eles são alunos matriculados e aptos pra fazer magia aqui no nosso castelo. Olha só, as crianças já saem bruxinhos e bruxinhas iniciados dessa experiência. Eu sou touro, o que que a gente fala sobre touro? Olha, touro é a nossa ligação com o mundo físico, com as coisas, com a matéria, então é muito cuidado com esse lugar do ter. Ter, ter, ter. Porque senão chega uma hora, é você quem tem as coisas ou são as coisas quem te tem? Olha, aprendi. Ai, eu queria ficar sentado aqui, mas tem mais aula. Eu vou olhar de herbologia. Gostei dessa aqui, dessa professora, adorei. Vamos conhecer as outras, vamos lá. Obrigado, professora. Ela vai falar de plantas mágicas. Eu vou colocar aqui, ela conta pras meninas e a gente vai ouvindo também. Olha, a gente vai ver uma plantinha mágica que muita gente acha que nem tá por aí. Mas é o girassol, você sabia que ele tem uma magia secreta? A maioria das plantas ficam paradas, não faz nada, mas o girassol, ele segue o sol. Então, ele tem essa magia secreta. Então, a gente vai plantar e as crianças vão levar pra casa. Olha que máximo, Cláudio. Vão plantar aqui e vão levar pra casa a experiência com o girassol. E podem duas bruxinhas mais encantadoras do que essas? Cláudio, muito bacana que uma mãe aqui tava ensinando as crianças que não dá, gente. Não pode ter tudo na vida, que a gente tem limite e que isso eu acho muito legal, né? Eles trazem as crianças pro sonho, pra magia, mas também dão noções de realidade e vão preparando essas crianças pra serem adultos, magicamente felizes, educados, gente do bem. Então, é encerrando essa experiência que eu tô com o meu dinheirinho aqui, que sobrou. Que eu também vou comprar alguma coisinha pra mim. Eu adoro uma comprinha, consumista. Mas eu gosto também. E será? Eu acho que eu vou levar uma caneca. E a minha caneca vai ser a da lealdade. Olha aí, Cláudio. Lealdade que você sabe que comigo você pode contar. E eu vou te contar, Fábio Arruda, todos nós juntos, deixando esse clima de magia, de criança, de alegria e de bons princípios e valores. Verdade, né, Fábio? Olha quem chegou aqui, o berinjela já chegou. Vou aproveitar, ô, Gabriel, já que o Gabriel, nosso diretor, que o berinjela tá aqui, né, berinjela? Vem ver a gente, vem comer, né, danado? Nós estamos com um quadro novo de pet. Se você tem um papagaio que fala alguma coisa, calopsita que faz algum carinho em você, sabe quando você chega, um cão meio safado, ou que dá patinha, dança. Ontem nós mostramos aqui um que dança forró. Dá pra colocar de novo aquele primeiro? Tá aí em cima? Eu não sei se tá aí. Porque é o seguinte, você vai gravar um vídeo com o seu celular deitado, ou seja, celular na horizontal, tem que ser assim a gravação pra televisão, mostrando o que o seu gato, o seu cão faz de diferente. Você pode ganhar um lindo presente pro seu pet, tá bom? É só mostrar uma arte que ele fez, alguma coisa legal que ele faça, e nós vamos escolher alguns, eu acho que três, e o público, através do Instagram, vai escolher o vídeo mais legal. Vou mostrar primeiro esse, mas eu tenho um maravilhoso pra você mostrar. É que esse daqui fez muito sucesso. É o Cão Que Dança Forró. Dá uma olhadinha, presta atenção nele. Gente, é uma graça esse cachorro. São alguns exemplos que eu tô dando. Você vai ver o exemplo de hoje. Quando você é pequena, a mãe sempre fala, olha, não fica dedando, irmão. É feio ficar dedando os outros, né? Eu acho que a tutora falou isso, mas ele não aprendeu, não. Ele dá uma dedada legal. Presta atenção. Roda. Novinho. Olha. Olha os dentinhos. Joleno, você que comeu meu batom? Quem comeu meu batom, Joleno? Eu, Joleno. Joleno? Quem comeu o batom da vovó? Quem comeu esse batom? Foi você? Quem comeu, Joleno? Ah, tá. Eu? É muito fofo, muito fofo. Não foi eu, Joleno. E o teu cão? Joleno. Faz o quê? Conta pra mim. É o nome do cachorro, eu também adorei, né? Joleno. E o Joleno só, ó. Não vou dizer nada, não. Mas olha quem foi. Olha, maravilhoso. E o seu? Quero conhecer o seu pet. Você faz alguma coisa, berinjela? Hã? Só come, né, seu danado? Gente, eu quero falar agora sobre o Rede TV Plus. Ah, deixa eu só... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu tenho que terminar lá. Você vai postar o vídeo e vai marcar arroba programa vou te contar. Tá bom? Pra chegar aqui pra gente. No vídeo do cachorro. Grava um vídeo com o celular deitado, mostra o que ele faz de diferente. Pode ser qualquer tipo de pet. E aí, você vai ter que marcar o Instagram, arroba programa vou te contar. Agora sim, vamos de Rede TV Plus. Sabe quem vai falar com a gente? O chefe. Fala, Marcelo de Carvalho. Eu vou dizer uma coisa pra você. O seu sonho de ter um carro zero na garagem tá aqui, ó. Tá aqui nesse QR Code. E não é qualquer carro, não. É o carro híbrido mais desejado do ano. Considerado o carro do futuro. Olha que maravilha esse Volvo XC60. Capture já o QR Code pra concorrer. Você que tá me assistindo agora pode ser o dono desse carro. O Rede TV Plus vem pra realizar os seus sonhos. Capture um carro avaliado em quase 400 mil reais. Só depende de você. Eu sei que você só está esperando uma oportunidade pra mudar de vida. E a sua chance é essa. Aproveite, é agora. Capture o QR Code e coloque esse Volvo na sua garagem. Participe! Não esqueça, 5 reais a assinatura. É muito barato pra muitos presentes. Fora o Volvo, né? Ainda tem Air Fryer, iPhone, churrasqueira elétrica, muitos presentes. E você faz isso rapidamente, a sua inscrição, acessando retvplus.com.br. Eu vou dar uma pausa rapidinha por causa do horário político eleitoral gratuito. E volto em seguida com vocês. Vamos falar sobre roupas, sobre cores. A que mais combina com você. E nós estamos de volta ao vivo agora com o nosso programa. Sabe aquele vestido cor de rosa? Aliás, a Daniele Albuquerque estava linda hoje no programa do Rony Fonta. Eu falei com ela e estava de rosa. Mas aquele vestido rosa, né? Que você viu assim no Maniquim. Ou que viu na Dani, por exemplo, hoje aqui no programa. Ai, você fala, eu quero comprar um legalzinho, eu quero levar pra casa. Vai ficar lindo em mim. E quando você prova, você não gosta? Isso tem explicação, não tem, Karine Lima? Tem. A Karine Lima é consultora de moda. E hoje veio falar sobre cores em nosso programa. Olha que gostoso. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, Klaus, sobre as cores. E como descobrir as cores que favorecem a sua beleza natural. Quer dizer, não adianta estar bonita na Maniquim, na moça da televisão, na modelo que você viu na passarela. Às vezes não combina com você, não é? Com você. Porque é algo... Eu vou dar almoço pra ele, se... É, vem cá, berinjela. Vem, querido. Ó, almoça, tá bom? Mas depois não vai ficar pedindo mais comida, hein? Ó, arrozinho com frango. Desculpa. Imagina. É que ele é o nosso mascote, a gente tem que tratar bem o mascote. Tá certo, lindo. Enquanto agora acostumou, tá almoçando cada vez mais cedo, Kátia. Desse jeito não vai dar, né? Daqui a pouco ele chega no café da manhã aqui. Então, como a gente tava dizendo, Karine, pode ficar muito bem lá, mas não pra mim. Mas o que determina isso? É a cor da pele, é a cor do cabelo, o que é? Na verdade, a gente faz um teste nessa análise cromática, como muitos conhecem, a coloração pessoal, que é bem importante, pra quê? Pra que a gente consiga ver qual é a profundidade do seu subtom de pele, a intensidade e a temperatura. Se a gente souber isso, a gente consegue ver as roupas realçarem a nossa beleza natural. E que curso se faz pra saber disso? É o curso de análise de coloração pessoal ou análise de cromática. E vai dar roupa, o cabelo, passando por tudo? Roupa, cabelo, acessórios e maquiagem. É mesmo? Isso mesmo. Olha que importante, quando você contrata uma consultora de imagem, uma consultora de moda, não é só a roupa, é tudo, não é? Tudo, tudo. Por quê? Vamos dar um exemplo? Porque imagina tudo, vamos. Vamos lá, por exemplo. Tá, nós vamos chamar aqui, deixa eu ver agora, deixa eu ver quem é ela, quem é a Drica. Isso, a Drica. Drica, vem cá, a Drica. Vem aqui perto da gente. E vamos ver então, na Drica, que é uma mulher morena, que tom de pele ela tem, o que combina com ela. Pra você se identificar em casa, eu tenho uma morena, tenho uma negra, tenho uma ruiva, tenho uma loira e você vai se identificar. Pode começar, Karine, vamos lá. Claro, Cláudio, que eu já fiz o teste dela previamente. Tá, porque não é assim, olhando pra pessoa e já colocando, né? É, e porque esse teste, o importante, tá gente, é que esteja sem a make. Porque aqui... Ah, sem maquiagem? Sem maquiagem nenhuma. Porque aqui a gente tem que valorizar a beleza natural. Tá. Significa isso que você... Independente da idade? Isso. E ninguém gosta de aparecer, Cláudio, fazendo esse teste, não. Ninguém quer foto desse teste. Mas tem cor que pode aliviar as rugas, por exemplo? Sim, e eu vou mostrar... Sabe o que eu fiz? Já comeu? Tirei foto minha mesmo, Cláudio, pra vocês verem. Ah, então antes de você fazer, deixa eu ver a foto. Mostra pra mim a foto aí, que mostra como uma cor pode te envelhecer ou pode te rejuvenescer. É isso, né? Isso mesmo, isso. Essa é a ideia. Independente de iluminação, de tudo. Olha lá o teste. Essa é o teste de uma das modelos. Sem make, essa não é a minha, mas dá pra gente ver bem. Tá, mas tem a dela também, eu queria mostrar a dela. A minha. Quando vocês acharem, me avisem, tá? Vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma bandeira das cores frias, Cláudio. Aqui ela já tá com make, tá? Mas só pra você ter uma ideia como é feito o teste. Quais são as cores frias? Então aqui são as cores frias, as tonalidades frias. Elas puxam, elas têm mais pigmento azul nas cores frias, tá? Então vamos lá. Aqui ela tá com a cor fria, próximo ao rosto, só que ela tá com maquiagem e equilibrou. Mas aí, se você olhar as olheiras, eu tenho a foto dela sem make, tá? Também. As olheiras realçam mais e essa cor, ela chega primeiro do que a beleza natural dela. E a gente não quer isso. A gente quer que a cor se harmonize com a beleza dela. E aí a gente vem aqui, ó, pras cores mais quentes. Olha só a diferença que vai dando. Esse teste é um teste que a gente vai fazendo e o olho tem que estar muito bem treinado. Mas a gente consegue ver... Mas dá pra ver. Essa diferença. Vai limpando a pele. A dela, Cláudio, olha, se você analisar, até mesmo numa pele aqui, ó, que a dela é neutra. Olha como o neutro limpou mais. Esse é o neutro. O que que é o neutro? Ela tem um pouco de pigmento nesse subtom de pele dela, Cláudio. Que é quente e tem um pouco de pigmento frio. Ela é neutra. Ela é uma neutra quente. E você faz isso antes... Antes eu faço... Agora, não, é... Porque você disse que analisa tudo, não é? Tudo, tudo, tudo. Não, antes de ir pra roupa, pros acessórios, você tem que saber as cores. Com certeza. Agora, tem umas mexinhas de cabelo aqui, ó, que fazem parte desse estudo. Deixa eu pegar um aqui. É, por exemplo, se ela quiser fazer uma mecha ou é pra tingir o cabelo? Isso, se ela quiser tingir o cabelo ou fazer a mecha, por exemplo, eu sei pelo teste dela que ela é outono intenso. Essa seria a cartela de cores de roupa dela, de outono intenso. E o que que outono intenso tem? Então, é uma pele que ela é quente, ela é intensa e ela tem preferência pra escura, ao invés das cores claras. Eu já sei disso, porque eu já fiz o teste dela. Então, se ela quer fazer uma mecha, vamos escolher uma mecha. Vamos dizer que ela quer ir pro vermelho, como você mesmo falou. Então, vamos pegar aqui, ó. Um vermelho e um loiro. Se ela quer fazer mecha na ponta do cabelo. A gente escolhe dentro desses padrões. O loiro teria que ser quente, tá vendo? Só que não pode ser muito claro. Ó, então a gente vai aqui, ó. Um dourado. Imagine um cobre, um dourado, seria o ideal pra mecha de cabelo. Vamos, vamos por perto pra ver como que é. Ah, e cada um recebe a sua cartelinha? Recebe, olha que legal. Cartela em tecidos. Eu acho importante ser em tecido, Cláudia. Prepara o bolso, ó, porque você pode usar todas essas cores aqui, é isso? Isso mesmo. Tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada. É muito legal. E eu trouxe elas, assim, com a roupa nude pra você ver. Ó, eu vou por perto, Cláudia, só pra você ver. Se ela fosse fazer nas pontas do cabelo. Olha que brilho que daria. Claro que isso aqui é um cabelo sintético, né, Cláudia? Não é a mesma coisa. Arruma um monitor pra eu enxergar aí, pessoal, por favor. Ah lá. Porque eu quero ver na TV como que foi. Na TV como que fica. Vamos lá, pra ver se tá dando pra ver bem. Olha o próximo ao rosto, o dourado. Dá pra ver? Olha lá. Então, ao invés das mechas delas serem as platinadas, ela pende para os dourados. Certo. E isso vem para os acessórios. A gente traz essa harmonia. E essa harmonia, quando ela estiver sem a make, por exemplo, e ela coloca uma blusa na cor da cartela dela, eu acho até importante eu mostrar isso pra você. Eu tenho uma coisa bem fácil aqui, com licença. Tá, mostra aí. Olha, Cláudia, vou deixar ela com uma... A gente não falou que ela é outono? É. Eu trouxe algumas pecinhas aqui, tá? Então, um outono, cor terrosa, uma cor que tem um dourado. Olha aqui. Vou só jogar pra você ver. Como que vai fazer toda a diferença. Vamos arrumar. Aqui, ó. Olha. E essa é uma cor linda. Dá uma olhada. Bem legal. Você se sente bem com ela? Sim. É? Bem bacana. E aqui, ela teria qualquer uma daquelas cores que nós vimos na cartela. Vamos fazer mais desses testes de roupa? Vamos. Eu vou chamar pra cá a loira. Vem, Ana. Ana. Vem. Vamos lá. Obrigada, Drica. Obrigada, Drica. A Ana, eu fiz o teste dela. Tá. E ela é primavera. Aí, olha que bacana. Ela tem preferência para as cores mais claras. Olha lá a cartelinha dela. A cartelinha dela aqui, olha. Ela fica bem com cores mais claras. Mais claras. Dá um exemplo em roupa? Vou. Mais fácil. Bem aqui. Fica aqui que eu vou pegar pra você. Então, vamos lá. Olha aqui. Pra ela, ó. Ela fica bem nesses tons. Mas isso não quer dizer que todas as loiras clarinhas, assim como a Ana aqui no programa, a Ana Lívia, vão ficar bem com essas cores primaveras, mais claras. Isso. Porque isso depende também do tom da pele da pessoa, né? Eu vou fazer uma coisa até bacana. Eu vou pegar um azul, porque todo mundo acha o azul frio. É. Esse azul, ele é um azul que tem um pigmento um pouquinho mais quente. Olha que bacana. De onde são essas roupas? Essa roupa aqui eu trouxe. É arquivo? É, eu trouxe. Não, essa eu trouxe. É. Então, essa daqui, por exemplo, é uma peça... Fica linda. Olha que lindo. Olha como harmoniza, fica algo suave. Por que que tá dando tão certo? Eu vou te mostrar depois um outro exemplo, você vai entender. Eu tenho uma primavera clara, que tem preferência pelas cores mais claras. Ela tem pigmento quente, mas ela tem um pezinho no verão, que é frio. Então, ela consegue usar esse azul e segurar super bem. Mas eu tenho ali o exemplo de uma primavera pura. Então, chama pra cá que eu vou dar um recado pra gente ver junto com ela. Bom, e agora nós trouxemos a ruiva, que é uma... Você disse primavera pura. Ela é primavera pura. É a Amanda Gomes. Obrigada, Amanda. A Amanda. Olha que bacana. Aqui você consegue ver a diferença. Uma primavera pura, ela é quente. Ela não tem o pigmento frio que a primavera clara tem. Olha como que é difícil, às vezes as pessoas acham assim, ah, é só... É uma loira, é uma ruiva. Não. A gente vê o pigmento, o que tá por baixo ali, o subtom da pele. E aí, o dela é quente, intenso. Não é todo mundo que aguenta essa intensidade. Nossa, eu nunca usaria ruiva um verde desse. Eu já não gosto muito de verde, né? Mas... E ficou bom. Pra ela, você vê como que pra ela a cor fica harmônica. Mônica, outra coisa bacana é que, assim, se você analisar isso aqui, se você coloca numa pessoa que não é intensa, Cláudia, a olheira... Aumenta, né? Vai saltar as linhas de expressões. Pra mim, que tenho a pele madura... Vamos aproveitar e trazer a... A Flávia. A Flávia. Flavinha. Só falta você, Morena. Vem cá. Flávia Campos. E eu queria já agradecer a Ana Lívia, a Flávia Campos, a Amanda Gomes e a Drica pela presença aqui no programa. Tudo bem? Agora eu trouxe alguém com a pele fria. Olha as cores. Ela tem uma cartela linda, Cláudia. Ah, gostei dessas cores aqui. Inverno intenso. Gostei. Os verdes eu não gosto. Mas esses daqui eu gostei. Olha só. Não sei, né? Depende da... E não é por causa de palmeiras, não. Fiquei me olhando assim, viu? E tem a ver mesmo com o gosto pessoal, né, Cláudia? Aham. Olha só. Aqui nós temos uma inverno pura. O que é inverno pura? Desculpa, uma inverno brilhante. Falei da primavera pura, eu tô falando do inverno puro. Brilhante. O que é brilhante? É o inverno, ou seja, uma cor fria, tá? Ela tem a cor fria, porém ela aguenta intensidade. Ela aguenta brilho. É a menina do brilho. Passa isso pras pessoas, né? Certo. Quando você faz essa consultoria pra uma pessoa, ela entende isso? Ela começa a usar essa cartela de cores? Olha, elas são... Tá falando sim, sim, sim. Elas são pessoas... Elas são pessoas que fizeram isso. Eu até convidei elas, Cláudia. Porque são pessoas que gostaram do trabalho, gostam. Melhorou? Sim. Ah, que legal. É. E tem a ver na escura. Você sente mais bonita agora? Sim, a autoestima levanta muito. Ah, ela disse que a autoestima até melhora. Que beleza. Eu queria te agradecer, Karen, por ter vindo ao programa. Muito obrigada. Eu conversei com a Karen Lima. Quais suas redes sociais aí, pro pessoal poder entrar em contato? É Karen Lima, underline, eu coloquei lá, tá? Karen Lima, underline, imagem e estilo. Pode me procurar lá no Instagram, que vai conhecer meu trabalho. Muito obrigada. Beijos pra todas. Tão bonitas, berinjela? Tão. Eita, de zoião, né, garoto? Esperto esse menino, ó. Tá examinando cada tom. Isso. Eu vou lá pra culinária primeiro, tá bom? Vamos passear aqui pelo cenário? Ai, aliás, o nosso cenário tá tão bonito, com flores lindas. De quem são essas flores, Kátia? Fala aí pra mim pra eu mandar um beijo. Ah, Renata Peno que mandou. De novo? Obrigada, Renata. Linda. Olha como eu gosto de orquídea, porque orquídea dura, né? Tem uma orquídea em casa, você cuidando. Essas também estão super bonitinhas aí. Você cuida direito, ela dura muito tempo. E nada como uma casa com cor, não é? Feita a casa, né? Com flores que atraem coisas boas também. Vamos falar um pouquinho do prato que você vai fazer. O que eu vou precisar pra fazer o prato? Camarão, azeite... Perdão. Camarão, presunto, ervilha, o arroz que sobrou adiante ontem. Tá, pode reaproveitar. Pode reaproveitar. Queijo, cebola, alho, manteiga. Só isso. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar botando a manteiga. Este é um camarão internacional. E você sabia que são muitos os benefícios do camarão? Tanto a saúde quanto a boa forma, viu? Ele é rico em ômega 3. E comer camarão evita a doença do Alzheimer. Todos os médicos dizem, não é? Ajuda. E isso é importante. Você tem que caminhar, você tem que exercitar a sua memória. Mas o camarão ajuda muito. Então, se puder, inclua camarão na sua dieta. Porque ele possui diversos minerais, como cálcio, odo, potássio, zinco. Para ajudar a manter o sistema imunológico, né? Sadio e auxiliar também na recuperação de lesões. É bom por isso. O que você colocou aí, querida? Botei o azeite para ele não deixar a manteiga queimar e vir com o camarão. E agora a gente dá uma douradinha nele. É a Mari Malemonte aqui em nosso programa. Enquanto você doura o camarão, Mari, eu vou dar um recado lá e já venho. Pode ser? Pode ser. Porque também é rápido, né? A gente não pode deixar muito, né? É rapidinho. Para não emborrachar, aí tira ele, deixa reservado e faz a restante. Então, eu vou esperar, porque eu não quero o camarão emborrachado. Camarão já com sacado, a gente tem que caprichar. Ele fica emborrachado quando ele fica demais. Quando fica muito tempo. Aqui já está... Então, a dica é, mudou a corzinha, já tira. Mudou a corzinha, já tira. Se quiser um pouquinho mais douradinho, também pode. Mas não deixar muito tempo, senão ele emborracha. Tá. A Mari, ela tem um Instagram muito atuante. Tem várias receitas lá. Qual o seu Instagram, Mari? É o arroba marimalemont. Tá bom. Agora a gente vai botar a cebola. O alho. E aí sim, vai dar uma douradinha. Agora eu vou, já volto. Tá bom. Fica com saudade não. Tô te esperando. É a primeira vez que ela vem aqui no programa. Prazer te conhecer, Mari Malemont, aqui com a gente. E já volto aí, tá? Vamos voltar lá pra nossa culinária. Hoje fazendo um camarão internacional. Com um pouco de camarão, você faz um pratão pra família. E olha como ele tá lindo lá, Mari. Tá bonito, né? Olha que close lindo aí. Obrigada, Rodolfo. Agora vem a parte mais difícil. É só a gente desligar. Porque já dourou a cebola. Vem com camarão. É. Com ele desligado? Com ele desligado. Ele já tá pronto. Então eu só vou acrescentando aqui os ingredientes. Isso é bom porque o arroz do almoço virou outro prato no jantar. Né? Ganho uma roupa de festa. Ervilha. O presunto. Muito fácil de fazer. Queijo. Eu gosto tudo que vai queijo. Você gosta também? Nossa, adoro o queijo. Menina, parece que eu sou mineira. Não sei como eu gosto de queijo. Eu queria estar lá em Minas, que o queijo é mais barato. Porque aqui tá caro, né? E o requeijão. Hum, bom também. Misturou tudo. Mas não tem como uma comida que vai queijo ficar ruim, né? Não. Não tem. Impossível. Fica muito boa. Eu confesso pra você que eu sou apaixonada. Eu acabei de vir de Minas e vim forrada de queijo. Ai, e lá o preço é melhor, não é, Mari? É. E tem coisa bem fresquinha, né? E a gente tem muito queijo premiado hoje no Brasil. Nossa, é verdade. Nós fizemos há pouco tempo uma reportagem que mostrou isso. Os queixos premiados brasileiros. Vários tipos, viu? Agora vamos só botar aqui na travessa. Uhum. E você tem muitas receitas lá no Instagram? Muitas receitas dessas assim, práticas, pra pessoa fazendo uma panela só. Que eu acho que a culinária tem que ser gostosa, mas ela também tem que ser prática, né? A gente ajeita um pouquinho aqui. E como que a culinária entra na tua vida? Desde criança. É? Eu gosto de cozinhar desde criança. Vó? Foi com a vó? Minha mãe e minha avó cozinham maravilhosamente bem. Agora a gente vai botar o queijinho. Mais queijo, Claudete? Uhum. Ó, beleza. E vai gratinar. É por isso que dá aquele gratinado bonito, né? Eu boto um pouquinho de parmesão pra dar aquele douradinho. E quanto tempo ele fica no forno? O ideal é uns 20 minutos. Como a gente não tem esse tempo aqui, a gente já criou uma solução pra televisão. Tá bom. E ela fez uma salada aqui, ó. Essa aqui. Pra acompanhar o prato. Porque é um prato único, né? Só com uma salada já fica, assim, super gostoso. E essa salada faz o maior sucesso. Então vamos montar a salada. É uma salada muito simples também. E aqui você tem folhas variadas. Variadas. Eu tô bem de escarola, alface, alface com roxa. Pode ser só alface também. Ah, eu adoro repolho. Eu também gosto. Eu gosto. Assim, bem fininho, né? Fica incrível, né? Gosto muito daquela americana, coleslaw. Ah, tá muito bom. Foi você que cortou esse repolho? Foi você? Foi. Ah, eu já ia falar, vamos lá pra casa. Mas aí agora já não dá, né? Porque ela não é chefe que vai na sua casa. Ela tem receitas no Instagram. Ó, vamos colocar o Instagram da Mari aí de novo. Porque você pode entrar. E naquela hora do aperto, são todas receitas práticas assim? Práticas, rápidas e fáceis sem ser um custo muito alto. Porque eu acho que isso também é importante, né? É, lógico, senão não dá pra fazer. Não. Esse importante aí, isso aí é o meu carioca agora. É, então. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Você é natural do Rio? Eu sou natural do Rio. O que você já colocou aqui? Eu botei o tomate, o repolho, a cebola, milho. Sobre as folhas. E a cenoura. E agora a gente bota... E o tomate é sem semente, mas com a pele. Sem semente, isso. Porque senão ele solta muita água, né? E tem um molhinho, né? Agora a gente vai fazer o molhinho. O molhinho, vamos lá. Vamos lá. Um molhinho bem gostoso. É o creme de leite, bem pouquinho. Eu vou passar esse molhinho pra vocês, mas a receita está no nosso Instagram, arroba, programa, vou te contar. E essa tem lá no teu? A da salada ainda não. Tá bom, você pode estar lá. É meia caixinha de creme de leite, é um molhinho pra salada. Uma colher de sopa de mostarda. E uma colher de sopa de mel. Adoro mel em salada, em molho de salada. Ficaria muito legal se você botasse aqui o suco de limão siciliano também, com as raspinhas. Ele ia dar um toque... Ó, forte. Pronto. É que nem aquele molhinho que vende em restaurante quando você pede salada, né? Exatamente. Esse daí é bem gostoso, viu? Vou te comer a saladinha depois. Agora é só a gente jogar aqui e misturar tudo. Bem prático e bem gostoso. E com calor, eu não sei agora, né? Porque a gente vem aqui pra dentro, muda toda hora. Mas hoje estava lindo o céu, você viu? Não tinha nenhuma nuvem, acho que continua assim. Nenhuma nuvem no céu. Hoje está um autêntico dia, assim, de primavera. Tá mesmo, tá bem bonita. É, tá bonita a beça. E aí uma salada vai muito bem. Se for acompanhada desse camarão, então, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Com certeza. Aí, pra finalizar a nossa salada, a gente vai jogar aqui um beiquinho. Pra dar crocância. Eu gosto de fazer ele no micro-ondas porque fica muito sequinho. Ah, você fez no micro-ondas? Mas você põe o quê? No papel? Eu boto um papel toalha, boto as fatias de beico, boto outro papel toalha e vou de um minuto e meio em um minuto e meio até ele chegar no ponto. Nossa, ficou bem tostado. Quer provar? Quer. E, nossa, aquela que não recusa nada. Eu aceito. Amo beico. Nossa, tá muito bom. E dá uma crocância legal a salada. Não, e a gordura fica toda no papel, então? A gordura fica toda no papel. Você vai mudando o papel ou nem precisa? Ontem eu precisei, porque eu comprei um bacon mais gorduroso. Ontem eu precisei, mas às vezes nem precisa. Nossa, adorei. Ficou, ó, linda, 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 colorida, bonita. Tá bonitona, hein? Tá cheirosa demais, 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 demais. E no forno vai ficar? Eu acho que a gente pode acelerar o processo com aquela diquinha que nós vamos dar agora no final. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, tá jóia. Deixa eu só pegar pra você. Obrigada. Tá com o uva aqui, mas dá pra pegar, né, Mari? Acho que dá. Aqui é como casa da gente, né? A gente vive improvisando em casa, na verdade. Esse é um truque que eu até uso quando eu tô fazendo alguma receita e não tenho tempo de deixar gratinar tudo. Nossa, mas tá cheiroso isso daqui, não tá? Hum, cheirinho muito, muito bom. A gente vai com maçarico. Aí você dá a douradinha com maçarico. Dá a douradinha. Eu gosto do queimadinho do maçarico. Dá, do gostinho mesmo, né? Eu gosto. Mas se você preferir em casa, no forno, maçarico é barato, viu? Naquelas casas que vendiam as coisas por um real, você também concorda? Eu também acho, viu? É, tem e mais barato. Tem aqueles pequenos, mas é muito legal pra dar um toque especial, né? Legal fazer um bolo, fazer uma cobertura de marshmallow, apagar a luz e fazer isso. Esmortes. Você vira a rainha da festa, apaguem as luzes. Aí você vai lá com maçarico e queima o marshmallow. Fica show, viu? Prontinho. Prontinho. Mari, um grande beijo. Vamos colocar teu prato aqui, tá quente, né? Tá quente, tá quente. Aperto. É que a madeira não tem problema. Tá aí a sugestão de hoje. Comida gostosa, barata, apesar de ser o camarão, né? Vai pouco e rende. Você usa o arroz amanhecido ou do almoço para o jantar. Adorei te conhecer. Adorei também. Um beijo. É carioca, mas morou anos em Floripa. Então, eu já vou chamar de manezinha da ilha. Com certeza. Um beijo. Obrigada mesmo por ter vindo. Ô, Belinjela, vou te falar uma coisa. Assim não dá, meu filho. Você já comeu duas tigelas. Olha lá, ó. Tô de olho. Duas tigelas de comida. O que você tem hoje? Hã? Tá mais carente? Ele não pode descontar na comida. Eu quero fazer um convite. Doutor Afonso Passileu já está ali, né? Doutor Afonso, tem novidades para a gente contar. Sobre licença maternidade, nós vamos contar. Mas tem muita gente que não consegue fazer as contas quando é demitido, ou está para ser demitido, ou pediu demissão. Dá para ajudar? Dá sim. É muito simples fazer os cálculos, né? Então, na verdade, hoje a gente vai fazer um pouquinho aqui e mostrar como pode fazer. Beleza. Se você está assistindo o nosso programa, se você está aí na sala, o cegado, deve estar com o celular do lado. Passa a mão nesse celular, passa a pergunta, faça em nome do teu filho, do teu marido, faça você, qualquer dúvida trabalhista. Nós vamos falar sobre dúvidas trabalhistas aqui com o doutor Afonso Passileu daqui a pouquinho. Falando em dúvida, tem muita gente que tem dúvida trabalhista, porque na hora em que azeda a relação... Tá tudo lindo, né? Tá tudo lindo. Quando azedou a relação, é aí que bicho pega, né? Mas antes disso, eu queria um comentário, um comentário do doutor Afonso, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria e decidiu que o período de 120 dias da licença maternidade começa agora após a alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe. O que ocorrer por último? Com isso, o período da licença maternidade e do respectivo salário maternidade é prorrogado quando a internação exceder as duas semanas, normalmente, previstas na consolidação das leis do trabalho. Trocando em miúdos, o que significa, doutor Afonso? Vamos lá, Cláudio. Na verdade, houve uma mudança, né? Porque antigamente a mãe ainda estava grávida e aí ela começava no final da gravidez, uma gravidez difícil. Ela acabava se afastando e já iniciava a licença maternidade. E aí ela acabava perdendo aquele tempo de ficar com o bebê, aquela convivência com o bebê. Então agora, com essa mudança, o que acontece? A partir da hora que ela sai do hospital, que ela tem a alta médica, ou que a criança tem, porque a criança pode ficar, às vezes, um recém-nascido prematuro, pode ficar dois meses no hospital e aí ela acaba perdendo esse tempo de convívio com o bebê. Então agora, o bebê saiu do hospital, aí começa a contar os 120 dias e aí ela tem todo esse prazo aí de 120 dias para curtir o bebê, para se acostumar com essa vida nova de ter um bebê em casa, enfim. Então é melhor. Graças a Deus melhorou. Vamos para o quadro, que eu já tenho perguntas aqui? Vamos lá. Vamos colocar mais uma vez aí o nosso WhatsApp. Você pode, com o celular assim, gravar. Oi, Cláudio, estou te vendo aqui na Bahia, quero perguntar tal coisa para o advogado trabalhista. Ou pode mandar por escrito. Bom dia, Claudete, eu sou o Sandra, eu falo da cidade de Porto Alegre. Trabalhei por três anos em uma empresa e fui demitido recentemente. Quando eu entrei, recebia R$ 2,100. Com o tempo, passei a ganhar R$ 2,700. Que contas devo saber para ter certeza que recebi corretamente? Vamos lá. Então qual é o salário dele, Cláudio? R$ 2,700. Então ele recebe... É três anos lá. Ele recebia R$ 2,700 e ele trabalhou por três anos. Três anos, vamos considerar 12 meses, então a gente tem o quê? R$ 36 meses de trabalho. Concordam comigo? R$ 36 meses. R$ 2,700, ele quer saber sobre o fundo de garantia, né? Hã? Ele fala... É, ele fala do fundo de garantia, mas ele quer saber se as contas que pagaram ele está certo. É, então vamos falar sobre o fundo de garantia. As pessoas têm muita dúvida, né? Ai, doutor Afonso, mas o fundo de garantia como é? 8% do seu salário. Então no caso aqui, ele recebia R$ 2,700, a gente tem aqui que calcular 8% do salário dele e aí você tem isso vezes os 36 meses que ele trabalhou e você vai chegar aqui num valor do fundo de garantia de todo o período. E aí tem a multa de 40%, né? Acrescida. Então deste valor aqui se acresce 40%. No caso aqui, a gente tem que de fundo de garantia dele daria R$ 7.776,00 aqui, tá? E aí tem mais a multa de 40%, que dá mais ou menos R$ 3.110,00, mais ou menos aqui, pessoal. Um total aqui de R$ 10.886,00. Então mais ou menos o fundo de garantia dele seria esse, né? E ainda tem o 13º, férias que ele acaba recebendo. Eu não sei se a gente faz esse cálculo também para ele, Carol. Pode fazer, eu gostaria que você fizesse. Vou apagar aqui. Porque esse cálculo que você vai fazer, doutor, vai ajudar muitas pessoas que não conseguem calcular quando são demitidas os direitos, que dinheiro ela tem para receber. Então a gente pode partir desse salário, R$ 2,700,00 dele mesmo, que aí já fica para ele. E aí você vai pegar o seu salário atual, né, doutor? Exatamente. Então pega sempre o seu último salário, no caso dele é o R$ 2,700,00. Ah, doutor, eu quero saber o meu 13º. Então se você trabalhou 12 meses, o seu 13º aí é integral. Agora se você trabalhou menos meses, você tem que dividir. Então eu pego R$ 2,700,00, eu vou dividir os R$ 2,700,00 pelo número de meses, né? No caso dele, são 12 meses porque ele trabalhou 3 anos contados. Então a gente não consegue fazer aí um proporcional. Então, na verdade, R$ 2,700,00 dividido por 12,00 vezes 12,00, neste caso vai dar os próprios R$ 2,700,00, porque nós temos 12,12 avos. É um 13º completo no caso dele. Ah, é? Por quê? É pelo cálculo, porque como a gente não tem muitos exemplos aqui, ele está dizendo que trabalhou 3 anos, então eu calculei o ano fechado. Mas, por exemplo, nesse mesmo exemplo de... Não, vamos baixar isso daqui porque o povo está ganhando pouco. R$ 1,700,00. Vamos colocar R$ 1,000,00. Vamos fazer de R$ 1,000,00 que daí fica... Vamos fazer de R$ 1,000,00. Só para ficar fácil para a gente fazer o cálculo. Para você entender. É. Supondo, você ganha R$ 1,000,00 por mês. Foi mandada embora agora... Deus que me perdoe, tu marca que não, né? Não vai acontecer. Em outubro, né? Foi mandada embora em outubro. Quanto que essa pessoa que trabalhou o ano inteiro tem de 13º para receber? Então ela foi demitida em outubro. Em outubro. Espera aí que eu já volto a você fazer as contas. Tá bom. Só vou dar um recadinho lá da Ultrafarm e já venho. Aí você vai pegar o teu salário e vai fazer igual. Você vai saber se você está recebendo certo seu 13º ou não. E aí? Vamos lá. Tá. Então, na verdade, o salário dele era de R$ 1,000,00. Ele trabalhou até outubro. Foi demitido em outubro. Aí o que a gente tem? Mais um mês do aviso prévio, que é importante pensar. Ah, então são 11 meses. São 11 meses. Então eu pego o salário dele de R$ 1,000,00, que é uma suposição que a gente colocou. Dá 83,3 dividir por 12 meses. Faço vezes 11. Então ele recebe 11,12 avos, que dá um total de 916. Como é que é? Foi muito rápido aqui. Vamos lá. 11 meses. E de onde você chegou esse vídeo aqui? Eu dividi o salário por 12, porque o ano tem 12 meses. Deu isso? Deu isso. Aí eu faço vezes os 11 meses que ele trabalhou, que é uns 10 mais o aviso prévio, e dá R$ 916,00,66. Nossa, Topasma, olha quem ganha R$ 1,000,00 por mês, por ano, como ganha pouco. Por mês, como ganha pouco, se dividir? É, na hora que você divide, dá menos, né? Mas aí ele recebe as férias, que é o valor do salário, mais um terço. Ah, sim, por mês, né? É pequenininho mesmo. Pequenininho. Bom, mas ele tem quase perto disso. E um trabalhador, nessa circunstância, tem direito ao que mais, doutor? Bom, tem sempre que receber o fundo de garantia. O fundo de garantia é 8% por mês. Mas quem paga é quem? O empregador. O empregador que paga? Isso, o dono da empresa que faz o pagamento desse fundo de garantia todo mês, que é depositado numa conta vinculada, que fica lá na Caixa Econômica Federal. Então, tá lá guardadinho. E no final, quando é demitido, ele recebe 40% a mais. Então, faz-se o cálculo de todo aquele período, acrescenta 40%. Então, você recebe as férias, que é o seu salário mais um terço. Então, sempre coloca um terço em cima do salário. Então, por exemplo, o seu salário aqui é R$ 1.000,00. Então, o terço do salário é o R$ 1.333,00. Então, o total das férias fica R$ 1.333,00. É o que o trabalhador tem que receber quando sai de férias. Exatamente. E também quando é demitido. Agora, se ele tem férias vencidas, tem que receber também? Tem que receber também. E tem, assim, oito meses de férias. Aí, você divide o valor do salário. Igualzinho aqui. Quer fazer o cálculo aqui? Não, tudo bem. É igualzinho. Igualzinho. Divide por 12. E aí, você faz vezes oito meses mais um terço, que é o 30%, né? O terço das férias. Um terço em cima do que deu. Exatamente. Do que deu o total. Vamos fazer o cálculo aqui. Vamos fazer em cima desse número aqui. Enquanto você apaga aí, tem um recadinho de 30 segundos para você. Rapidinho. Já volto. Vamos lá. O doutor está fazendo as contas aqui para você saber direitinho. Porque, imagine, você fala, ah, isso é preciso. É preciso sim. Porque tem gente que o sindicato não faz as contas. E se tem patrão que nem registrar, registra. É verdade. Olha se não é preciso saber quanto vai receber. Às vezes, a gente acha que não há necessidade de saber fazer cálculo. Mas você não pode deixar de saber. Você precisa saber dos seus direitos. Então, é importante que você... Sabe, hoje na internet, Cláudia, você pesquisa, aprende a fazer cálculo. Aqui, não vou te contar, a gente está ensinando a fazer cálculo. Está ensinando a fazer. É importante. Para você não ser enganado. Então, vamos lá. Calcular as férias desta pessoa que ganha mil, né? Dividido por 12 meses. Sempre você divide pelos números de meses do ano. Quantos meses tem o ano? Dá 83,33 vezes os 10 meses. Aqui, no caso, a gente calculou 10 meses. Mais um terço. Então, desse valor total aqui, mais um terço, que é o terço das férias, dá 1.110 reais. Proporcional aos 10 meses. Pouco. Pouco. Muito pouco nesse exemplo. E o pior é que tem tantos brasileiros que não ganham nem isso, né? É, está errado porque, vamos dizer, o salário mínimo, né? Ele é maior do que esse valor. A gente usou esse cálculo aqui para mostrar para vocês. Tá, mas tem gente que não ganha nem isso. É verdade. Eu vejo pelo que eu recebo aqui. Bom, qual a sua orientação, então, para aquele que pediu demissão, para aquele que foi demitido? Sem ser que você pode falar com ele, né? Qual o seu Instagram, doutor? Vamos lá, é arroba, a DV Coach. Pode procurar, manda mensagem. E você precisa, o que eu digo é sempre assim, não deixe as pessoas te enganarem. É muito importante que você saiba dos seus direitos, que você cobre aquilo que é devido para você, né? Eu acho que a pessoa não pode deixar para lá, não. Senão, vira uma bagunça. Vira uma bagunça e você pode ser enganado. E também não deve trabalhar sem a carteira assinada. Aí, não adianta você também topar e falar, ah, depois eu entro na justiça. Exato. Porque agora está diferente, né? Acabaram os carreiristas também de pedir direitos na justiça. Então, todo cuidado e para os dois lados. Obrigada, doutora Fosco, pela presença. Mais uma vez aqui em nosso programa. Nós vamos para o intervalo, hein? Dá volta. Essa saladinha está uma delícia, Mari. E aprovou o arroz? Super aprovado. O arroz está delicioso. Não vai me dizer que você perdeu. Não acredito. Entra agora no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. O meu é arroba claudetroiananderlineoficial e no dela, que ela vai postar também, que é? Arroba Mari Malemão. Mari, parabéns. Uma comida gostosa. E hoje a gente vai ficar. Quer coisa melhor do que comer na cozinha, batendo papo com uma amiga? Faz isso. Quanto tempo você não vê uma amiga legal que você gosta? Fica lá, combina. A vida é curta, né? A gente tem mais é que aproveitar a vida, cada minutinho. Um grande beijo para você. Obrigada pelo carinho da audiência. E amanhã eu volto, tá? Tchau, tchau.